Bom, hoje estamos aqui com mais um tutorial e vou te ensinar a fazer seu favicon de graça. Para quem não sabe o que é o favicon, é essa imagem aqui que tem. Primeiro, abro uma nova página e acesse o site www.iconj.com. Espera um pouco. Aí, depois que carregar, vem aqui, anima favicon. Aqui, essas letras aqui, é para você, tipo assim, quando você clica nela, vai aparecer essa letra aqui, só que esse é feito, tipo esse daqui é o favicon que tem aqui, só que aqui tem uma ponta, né, e aqui, quando eu ponho aqui, animal, aqui aparece um pinguim, e etc, né, vamos lá, eu vou pôr a letra, não, aqui é o lipo. Se eu escolher um, esse daqui tá ruim, e aqui bloco, desce, aí eu vou colocar qualquer um só para ensinar mesmo, só clicar no que você deseja, logo acima, aí depois, desce aqui, aí vai ter aqui escrito HTML Embed Code, é só clicar por cima e copia, vai no painel de controle do seu site, clicar aqui, não tem essa, esse pincel com a tela, você vem aqui nessa coisa, nessa setinha para baixo, clica e vem em configurações avançadas. clica em widgets, vem código emitido e cola o código, clica em ok, fechar modelo, publica e entra no seu site para ver como ficou. Vem aqui, olha, tudo certinho, espero ter esclarecido a vocês, acesse aí o plinde.webnote.com, site muito bom com jogos, downloads, etc, espero ter esclarecido suas dúvidas.